Vou abrir esse recebido que acabou de chegar aqui E quem me mandou esse recebido foi a minha tia Tati Eu não sei vocês, mas cabelo mexe muito com a minha autoestima E isso me deixa chateada, triste, angustiada Todos esses paranauê Que pelo menos pra mim o cabelo me traz, né? Que é essa tristeza E aí eu conversando com ela, ela disse assim Mai, eu tenho uma coisa aqui que eu posso enviar pra você se você quiser Eu disse, quero, envia pra mim E aí ela enviou, chegou aqui E eu vou abrir junto com vocês E eu quero aproveitar esse vídeo pra agradecer a ela Todo carinho, todo cuidado que ela tem por mim Sério, eu tenho uma família que é incrível, gente Mesmo morando longe, eles estão sempre preocupados comigo Estão sempre dando um jeitinho De sempre estar me agradando, de sempre estar me animando Eu acho que é pra isso que a família serve, né? Lógico que temos nossos momentos de loucura Porque toda família tem Mas também temos esses momentos que vale a pena, sabe? E é o que chegou E ela me mandou de presente, gente Um 08 sempre Não vou acreditar, não Ela me mandou uma lace, gente Olha que linda que é Eu vou deixar uma foto dela aqui Dessa lace Olha, ela tá arrumadinha, né? Que tá no saquinho Eu tenho que desfazer pra colocar na minha cabeça Porque eu tava muito triste por conta do meu cabelo Que ainda segue caindo muito, né? Então eu acho que vai ser uma forma de eu usar a lace Pra poder deixar o meu cabelo um pouco respirar Sabe? Como eu falei pra vocês Eu tava na dúvida se eu cortava meu cabelo Se eu não cortava E ainda não sei de verdade o que eu vou fazer nele Então como eu tô conversando com ela, né? Vou mandar a minha lace pra você Você vai usando Enquanto você decide o que você vai fazer no seu cabelo Vou abrir ela aqui E vou usar pra gente ver como é que vai ficar Tô bem ansiosa Eu já tenho uma, né? Que é essa daqui, ó Que eu deixei guardadinha Eu tenho essa Que eu achei pra vocês, né? Que é a lisa E agora eu tenho uma cachada E eu vou botar aqui pra vocês Vou te arrumar meu cabelo Ela falou pra mim botar todo pra trás meu cabelo Meu cabelo tá caindo muito Eu tô evitando pentear o máximo Aí vem sempre, né? A toquinha Toquinha Aí você bota a toquinha Ai Vou só botar aqui só pra vocês verem, né? Eu já sei como que coloca Porque eu já tive, né? Eu já tive mais com essa Acho que a minha terceira Aí vem aqui, ó Os grampinhos Tá vendo? Grampo aqui Grampo aqui Vem um cordãozinho E vem grampo aqui pra você Fixar ela bem na sua cabeça Aí primeiro você coloca aqui Depois você vem com os grampinhos arrumando Aí, gente, olha, sério Já dá uma diferença no rosto Meu Deus Que coisa linda Ai Tô uma mochurada Pera que eu vou ajeitar aqui Volto pra mostrar pra vocês Gente, coloquei ela aqui Vim pro banheiro Pra mostrar pra vocês, ó Ela é assim É lógico que eu tenho que passar um cremezinho, né? Pra poder definir os cachos Porque como tava no saco Então ficou amassado, né? Abafado por muito tempo Então eu tenho que passar um cremezinho Uma água Pra poder ativar os cachos dela Mas ela é assim Olha que coisa linda Ó Aí eu tenho que ativar os cachos dela Mas, ai, eu amei, tia Muito obrigada Eu amei Já deu um up na minha autoestima Que tava lá embaixo, né? E agora sim Vou cuidar do meu cabelo, né? Seguimos com os vídeos aqui no perfil Né? Vou trazer vídeo aí De que eu tô usando Mas como vocês sabem Eu não tô usando nem prancha E nem escova pra finalizar o cabelo E a minha raiz tá gritando Mas como ainda tá caindo muito Eu não posso usar química, né? Nenhuma E não posso também usar chapinha Nem escova Aí eu vou fazer assim Vou deixar ele secar natural Coloco a minha lace E vida que segue, minha querida Eu amei! Tchau! Tchau! Tchau!